Teto coberto com grama, estação de tratamento de esgoto, reaproveitamento da água da chuva, sistema de energia solar e bicicletário, são alguns dos elementos sustentáveis do novo espaço chamado Colabore. Instalada entre as árvores do parque da cidade, a estrutura foi inaugurada hoje pelo prefeito ACM Neto. Os usuários terão acesso a escritórios compartilhados, auditórios e salas de reunião em uma área de 2.700 metros quadrados. Salvador passa a ter um espaço que vai incubar e acelerar soluções para que a gente consiga enfrentar o desafio da cidade de vencer a desigualdade e ao mesmo tempo atender os objetivos do desenvolvimento sustentável, que é a Agenda 2030, apresentada pela ONU para o planeta. 16 contêineres marítimos antigos foram reformados e reaproveitados. A proposta do espaço, que teve investimento total de 1 milhão e 200 mil reais, é ser um ambiente de trabalho compartilhado entre micro e pequenos empresários. Estimular o empreendedorismo, de buscar o pequeno para que ele possa sonhar um dia em ser médio e quem sabe em ser grande, e a gente vai conciliar tudo isso com a visão do social, que é o objetivo principal desse espaço de trabalho conjunto compartilhado aqui no Parque da Cidade.